Música Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas Senhoras e senhores, JK Games analisa pra vocês Mais um grandioso, uma obra prima, uma coisa maravilhinda Uma obra de Jesus Cristo, iluminado, abençoado, amém É ele, um dos melhores, se não o melhor game The Playstation 3, até agora, The Last of Us The Last of Us, The Last of Us Então bora lá fazer análise desta coisinha magnífica The Last of Us é um jogo de ação e aventura misturando survival horror Por incrível que pareça, né? Lançado exclusivamente e unicamente para a Playstation 3 Chupa! Ele produzido por ela, Naughty Dog Que é a mesma produtora de Crash, de Uncharted, enfim Em 2013, mais precisamente em junho de 2013 Yes! E o game está dublado e legendado em Portuga do Brasil Olha que coisa maravilhinda, né? Aí já vem a pergunta, como está a dublagem em Portuga do Brasil? Vamos deixar isso para a questão do som, né? Então tá bom O que eu posso falar dessa coisa linda Maravilhosa de Deus Vamos começar então falando sobre a sua história Qual que é a história de The Last of Us, senhor Venetius? A história, olha lá, já zerei o jogo, vamos ver Aqui no carregar jogo Ó, vamos ver 100% Deu 12 horas e 11 minutos de gameplay, né? Eu não sabia que eu não zerei 100% Que eu peguei tudo Ah, mentira Mentira, 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 mentira Mas tá Vamos cancelar Qual que é a história então do jogo, senhor Venetius? A cidade... A história é o seguinte Deixa eu selecionar um capítulo aqui É... a história, tá A história conta a história Olha que legal A história conta a história O nosso protagonista é o senhor Joel O senhor Joel Manuel, Joel E ele é um contrabandista Ele é aquele tipo anti-herói Vamos colocar entre aspas, né? E que... Já começa a história com ele, né? Olha lá Vocês já possam ver um pouco da... Acho que todo mundo já ouviu como é que tá a dublagem Portuguesa do Brasil Já já vou falar sobre isso É... Aí... No começo, né? Tudo normal Beleza Daí começa um... Um ataque de... De... Vamos dizer Um ataque biológico Não sei Vamos dizer assim, né? É tipo Resident Evil, né? Aí todo mundo começa a virar zumbi Só que aqui na história não é zumbi São infectados Beleza É... Aí passado 20 anos Né? Você vai novamente E você se depara Com este mundo Pós-apocalíptico Mundo totalmente Destruído Certo? Certo Acho que todo mundo já viu na primeira meia hora O que acontece, né? Então acho que eu não preciso nem falar o porquê E cabe a eu E mais A Ellie Cadê essa vagabunda? Ô... Olha, ó A vadia ali A Ellie Uma órfã De 14 anos Tá junto comigo Porque ela é Ela é tipo uma missão Eu tenho que fazer alguma coisa Com ela Entenderam? Eu vou deixar Eu vou deixar pra vocês entenderem isso Quando vocês jogarem Telestovus Porque a história de Telestovus É muito boa Realmente é foda, cara A história Entendo você também Pode fazer escolhas Não, você pode fazer escolhas Durante a história do jogo Apesar de não aparecer Você nem sente Enfim É... Ah, tá Eles tão conversando Se você quiser saber mais da história É simples Você... É só você jogar Não tem porquê eu ficar falando mais da história Pronto, acabou Não sei porquê que ficar Meia hora falando de história Tomar no cu Vamos falar então um pouco de sua jogabilidade A sua jogabilidade Você já deve imaginar assim Ah... Já vou implementando também junto com a história Do jogo Você deve imaginar assim Ah... É um típico Resident Evil Vem lá os infectados Os zumbis se mordem e tá infectado É assim? É Mas no caso de Telestovus A história Ela já é mais dramática Ela já é um pouco mais Puxada ao lado emocional Sentimental Da pessoa Não é aquela coisa mais de ação Que foi o Resident Evil 6 Isso aqui Ele é mais apelativo assim Pro drama Entendeu? Por isso que algumas pessoas Às vezes Não vão gostar muito desse jogo Mas... Enfim E daí você luta Luta contra esses infectados Que são esses infectados? Né? Você tem dois tipos aqui de infectados Por um fungo que cresce na cabeça No cérebro Eu não sei muito bem Explicar pra vocês Como que é esse fungo Que não sei o que lá Mas acho que é isso E aí... É... Isso aí E aí... Você tem dois tipos De infectados Os instaladores Estaladores Eu acho que é E o outro nome Eu não lembro Vou chamá-los de normais Os normais São os infectados Que foram Infectados A vá Os caras Que foram infectados Recentemente Né? Ou seja Eles não têm Uma formação Um fungo Muito avançado Na cabeça Ele enxerga Ele ouve Ele sente cheiro Beleza Esses... Esses normais Entre aspas Que eu chamo Que acho que são corredores Não sei o nome deles É... Eles... Eles são chatinhos também Mas eles não são tão filhas da puta Quanto os instaladores Né? Os instaladores Já vão explicar o porquê Por que que... Esses... Normais São chatinhos Porque... Além de eles... Eles... Além de eles enxergarem Né? Que é o ponto Né? Desses... Desses bichos É que eles atacam em grupo Toda vez ele vai estar em grupo Então você tem que tomar muito cuidado Com esses filhos das puta Senão ele vai vir Um monte pra cima de você Não só aquele, né? E aí Os instaladores O que são Esses instaladores? Eles já são Os infectados Já Há muito tempo E daí Eles têm lá Uma infecção Estourando quase toda a cabeça Só fica a boca dele Né? Impressionante Só fica a boca pra morder É claro Não pode... Não pode desfazer da boca Os fungos E aí... Só que eles... Você pode imaginar assim Ah, eles são cegos E são mais fáceis Mentira Eles são cegos Mas tem uns ouvidos Que pela mordida Se você peidar Uns 5km de distância Eles ouvem Pode acreditar Que eles ouvem, cara E... E também Eles não atacam em grupo Normalmente Eles atacam Meio que individual Né? Se o outro ouvir Ele vai pra cima também Entendeu? É mais ou menos assim que funciona O bagulho é macabro É... Onde que eu tenho que levar Essa vagaba? Acho que é ali, né? É ali E esses instaladores No começo Você sofre muito Muito Com essas merda Porque Você não tem defesa Contra eles Se eles te morderem Eles arrancam até pedaço Então você tem que Ficar meio esperto Com esses instaladores No começo Aí você vai fazendo upgrades Que esse jogo Ele tem um sistema De upgrades interessante Né? Você pode fazer upgrades No seu personagem Nas armas Todas as peças Que você coleta Você faz upgrades Nas armas E todos os suplementos Que são uma espécie Uma espécie de pílulas Que você coleta São upgrades Para o seu personagem Para o Joel No caso Ok menininha Ok Eles criam assim Um clímax Olha lá Eles No começo Você vê assim No jogo Que o cara Simplesmente Não tá nem aí Pra essa menina Aí no final Já dá Outras Outras 500 Eu não vi o segundo final Mas Nem sei se tem Segundo final Ou se tem mais Não sei Mas o que eu já sei Já tá de bom tamanho Agora em relação Os gráficos Os gráficos São os gráficos Os gráficos Desse jogo É uma coisa Bonita De se ver Coisa Bita Muito bem feitos Tanto na gameplay Quanto na cutscene São muito bem feitos Texturas Enfim Tudo mais São tudo muito bem feitos E é uma coisa Impressionante Cara O realismo Que é esse jogo Por que? Por que que esse jogo É realista? Os movimentos Dele São realistas Não é um tipo Um cara ninja Que ele leva 5 mil balas Ele não sente Ou ele não cai Ah tem que segurar Eu pensei Eu já tinha essa pistola Eu esqueci Você já não é mais um ninja Que você leva Um milhão de balas E você praticamente Não sente Esse cara aqui Quando você leva Algumas balas Ele já sente Ele já cai pra trás E fica todo sentido E muda A mira pra cima Ele é o cara também Que não tem pulmão de ferro Que ele também fica respirando Enquanto ele Ele mira Enfim É Mas Esse realismo Vocês falam Ah Deve ter bug Com certeza tem bug Infelizmente Isso é A consequência Da nossa geração atual Eu acho que isso não é Um tipo de um problema Qual bug Que a gente Vai Assim ver Eu acho que agora Vai dar pra ver Um bug Que foi exatamente Depois Dessa cutscene Que vai passar agora Que eu vou ali Ativar agora Deixa eu ir lá Ativar a cutscene Que daí Da bug Que ele não consegue Carregar as texturas Do jogo Ah lá Agora são Os gráficos Das cutscenes E os caras Da Naufry Dog Deixaram claro De que Essa experiência gráfica Entre aspas O motor gráfico Eles vão Passar pro PS4 Então a gente Dá pra ter Mais ou menos Uma ideia De um Da jogabilidade De jogos Para o PS4 Já na nossa Futura geração Enfim Agora a questão Do som Opa Chegamos a parte Do som Chegamos A parte Da dublagem Portugues do Brussel Vocês estão ouvindo Aí mais ou menos Essa dublagem Por cima Acho que vocês já Devem ter ouvido Você já ouve Várias pessoas Vários dubladores Profissionais Que a maioria De vocês Conhece Eu acho Principalmente O nosso Protagonista Joel Que ele é Dublado Pelo Luiz Carlos Persei Persei Acho que é Persei Não sei Que ele teve Um evento Aí também Tem também A dubladora D'Angelina Jolie Que eu não sei O nome dela Enfim Você encontra Várias vozes Que você já ouviu Nos filmes Muito legal Bem melhor Do que a Dublagem Que os caras Fizeram No Uncharted Mas em todo Assim Os efeitos sonoros Do jogo São muito bons Não tem nenhum Problema Assim Eu acho Que nesse jogo Um problema Pra ele Cara Em alguns momentos Até que um Um co-op Zinho Seria legal Mas eles Não Quiseram fazer Se foda Né Se pelo menos A gente Pudesse colocar Co-op Pros dois Protagonistas Principais Né Que é Eu e a Ellie Ficaria até Um pouquinho Bacana Mas eu entendo O lado deles Né Mas a inteligência Difficial Ela não chega A atrapalhar Muito você Ela só Não faz nada Mas ela não chega A atrapalhar A você Não Isso aqui é Epopótamo Menina É porque a menina Já como foi 20 anos depois Né Do ataque Da infestação Né E tal E ela só tem 14 Ela ficou o tempo Inteiro fechada E tal Né Então você Constantemente vai ver Assim que ela Não sabe muita coisa Ou as vezes Ela sabe coisas Até demais É uma coisa Muito louca A história desse jogo Ele possui Modo multiplayer Online Pelo qual Eu vou mostrar Pra vocês No segundo vídeo De Telestalvus Certo E se você Já falando Né Já lembrando Você que quer Jogar online Comigo Pra você mostrar As suas habilidades Pra você mostrar As suas habilidades Em Telestalvus Ó Vamos ouvir a voz Desse cara aqui Ó É Não deu pra ouvir Muito bem Mas enfim Você que quer Jogar online Comigo Mande a sua PSNID Pelos comentários Ou pela mensagem Pessoal Você prefere Que daí Nós jogamos Uma partidinha Gravamos aqui Fica tudo normal É Vambora Nós é macho Nós tem que ir Pra Porrada Mesmo É engraçado Que esse jogo É realista Né Mas a mochila Dele Cabe até Um flametrol Aqueles lança-chamas Né Cabe um lança-chamas E um arco e flecha Um rifle Um A12 Cabe tudo na mochila do cara Né Enfim Beleza Né Enfim Vale a pena Comprar esse jogo Olha Eu não tenho dúvidas Se você tem um Playstation 3 Vale muito a pena Você dar Pelo Ai Essa aqui foi uma escolha Pra mim Né Não precisa Você já percebe Que o cara Ele quer evitar O passado E tudo mais Ele quer evitar Algumas coisas De um jeito Agressivo Até Mas Essa é uma característica Boa desse personagem Enquadrou Se enquadrou Muito bem Enfim Se você tem PS3 É isso aqui Cara É isso aqui É um dos seus primeiros jogos Depois de God of War 3 Junchar Você quiser até antes Né Porque esse jogo É nota 10 Né Tá todo mundo Elegiando esse jogo Dando nota máxima E puxando saque E taralala Bom Vou ter uma noticinha Pra falar pra vocês O problema É que eu gostei desse jogo E eu estou querendo Fazer uma série Legalzinho E aí vocês Estavam falando Ah eu sei JTK Tem um monte De gente Fazendo isso Um monte Eu sei Que tem um monte De gente Fazendo Série Desse jogo Mostrando a dublagem E que blá 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 Se vocês quiserem Eu deixo em Português do Brasil Se vocês não quiserem Eu deixo em inglês mesmo Tanto faz Mas Eu aconselho a vocês A ouvirem a dublagem Que tá muito bom Tá muito bom Não tá aquela coisa ridícula Do Uncharted Na minha opinião Tá uma dublagem Mais ou menos Assim igual Do Black Ops 2 Também ficou muito boa Mas esse aqui Ficou melhor né Desculpa Ah o cãozinho Oh Totó Oh Totózinho Oh Totózinho Nem parece cachorro né Parece o Satã Enfim Eu vou fazer uma série Bem mais pra frente Desse jogo Quando eu tiver tempo Enfim Então vamos Vamos com calma Vamos com calma E vai demorar muito Olha lá As texturas aqui Não carregaram Tá vendo Olha lá Ali também Não carregou E ele só tá ali No loading Eu acho Mas beleza Então tá aí Telest of Us Vale muito a pena Vocês adquirirem Muito a pena Vocês experimentarem Então é isso aí galera Valeu Até É É Tchau Tchau Obrigado.